Música Aconteceu no auditório da OAB Subseção Bacabal um evento organizado pela primeira promotoria criminal através da doutora Carla, no intuito de elaborar os primeiros trabalhos da Rede de Proteção às Mulheres e no Dia Internacional da Mulher elas vieram em busca dos seus direitos mas acima de tudo se organizarem e lutarem para que a Lei Maria da Penha possa ser aplicada com mais rigor em Bacabal Hoje é o Dia Internacional da Mulher e coincidentemente nós nos reunimos com a doutora Carla para organizarmos esse evento da rede em proteção às mulheres que estão em estado de violência doméstica A reunião foi bem proveitosa, conseguimos organizar já a primeira caminhada e também parabéns para todas as mulheres que hoje é o Dia Internacional da Mulher eu só costumo dizer sempre o que falo sobre isso todo dia é dia da mulher Bom, primeiramente a gente tem que entender que o dia 8 de março é muito mais que uma data comemorativa onde a mulher reivindica melhores condições financeiras, condições de salário Hoje nós sabemos que o dia 8 de março é uma data onde a gente tem que refletir sobre todo tipo de violência que a mulher vem sofrendo sobre o assédio sexual e também é um momento para nós refletirmos sobre todas as conquistas que a mulher já alcançou tudo que a gente já conseguiu em questão de legislação, de direitos mas também é um momento para a gente refletir sobre o que ainda podemos alcançar o que ainda buscamos e a importância da reunião da rede é justamente essa de traçar mecanismo, traçar soluções para que a gente consiga realmente fazer com que a mulher bacabalense conquiste todos os direitos que são previstos na legislação daí a importância de uma reunião conjunta com a promotoria, com o CRES, com a Secretaria de Educação, de Saúde para que junto a gente busque, a gente consiga a solução para esse grande problema que assola toda a sociedade que é a violência doméstica A DEM inclusive está participando e demonstrando o apoio a essa rede Sim, a Delegacia da Mulher como um órgão de ponta no combate à violência da mulher não poderia deixar de estar presente nesse momento tão importante e significativo É um momento especial, né? E aí eu me sinto lisojiada de aniversariar nesse dia tão especial que é o Dia das Mulheres, sendo uma mulher, né? E aí eu fico muito feliz de poder compartilhar com as pessoas, com as mulheres o Dia da Mulher e o meu aniversário, né? Uma análise que você faz desse momento de reunião aqui o que é que as mulheres vão ganhar com essa reunião? Bom, essa reunião ela define vários pontos, né? para ajudar, principalmente a mulher que sofre violência doméstica e ela vai sim colocar aí em pauta, né? Ela colocou em pautas e a gente vai trabalhar em diversas áreas aqui da sociedade bacabalense para que essa mulher ela tenha informação e saiba, né? como ser resgatada dessa violência E não só a mulher, mas também o homem agressor também será trabalhado para que ele mude, né? Essa mentalidade de violência Bem, é de grande importância, principalmente num dia tão simbólico quanto hoje Hoje nós tivemos uma conversa com todos os órgãos que fazem parte da rede de apoio à mulher e que existem aqui no município de Bacabal Cada um falou um pouco sobre o seu trabalho e dificuldades E nós acertamos muitas coisas para projetos futuros Tudo visando a maior segurança, né? O acolhimento dessas mulheres que são vítimas de violência doméstica e familiar aqui no município Qual o papel fundamental da Patrulha Maria da Penha nessa rede? A Patrulha Maria da Penha, ela trabalha fazendo acompanhamento de mulheres que possuem medida protetiva de urgência Além de rondas, de palestras educativas Mas a Polícia Militar como um todo, ela trabalha Atendendo qualquer violência que envolva a mulher como vítima de violência Violência contra o idoso, qualquer ocorrência Todos os policiais militares que fazem parte do 15º Qualquer policial militar do Maranhão Ele está apto a atender ocorrências de violência doméstica e familiar Porque muitas vezes a pessoa tem dúvidas sobre quem vai atender essa ocorrência Se é só a patrulha ou não Como o nosso objetivo é garantir a segurança daquela pessoa que está sendo vítima de violência naquele primeiro momento Qualquer viatura que esteja próximo à residência dessa pessoa que está denunciando Vai atender a ocorrência, vai lhe acolher, vai lhe dar as orientações necessárias Fazer a condução se for o caso E se for o caso também houver essa medida protetiva A Patrulha Maria da Penha continuará esse atendimento Eu costumo dizer que o advogado é a ponte direta da sociedade na justiça Então como trazer essas mulheres para se aproximarem ainda mais do que é de direito delas Através da rede de proteção que nós estamos criando aqui na UAB Nós já temos alguns projetos em relação a isso Temos a Ouvidaria da Mulher Que tem parceria com a Secretaria da Mulher Com a Patrulha Maria da Penha E agora mais ainda com a promotora de justiça Então essa rede de apoio é muito importante A sociedade só tem a ganhar E a UAB está sempre disponível para estar abraçando essas mulheres Que estão passando por casos de violência doméstica Estão em casos de vulnerabilidade A importância é significativa Porque nós precisamos, além de instituir e desenvolver Uma rede de proteção, uma rede de atendimento Uma rede de garantia de direito das mulheres aqui da cidade de Bacabal E é importante a gente fazer essa reunião preliminar E verificar todas as questões e as nuances que precisam ser alinhadas E estabelecer as metas que nós vamos precisar cumprir Para que as nossas tarefas que estão relacionadas à proteção das mulheres Sejam efetivadas e que a gente consiga o resultado necessário Que nós entendemos que nós precisamos atingir É uma reunião preliminar, preparatória Para a realização de uma grande audiência pública Aqui na cidade de Bacabal Que vai ocorrer daqui a alguns meses Nós vamos organizar essa mesma rede Vai organizar esse momento especial Onde toda a comunidade vai poder tratar e falar Desse assunto, que é o assunto da proteção Da defesa da mulher E da implementação da lei da Maria da Penha Que prevê a erradicação da violência doméstica e familiar Aqui na nossa cidade Doutora, mas acima de tudo nessa data especial O Dia Internacional da Mulher, o dia 8 de março Trazer a importância e mostrar a elas que elas não estão sós Nunca estarão sós Nós, as mulheres de Bacabal são mulheres que são muito especiais Que são mulheres que amam, são mulheres que erram São mulheres que caminham, são mulheres que desenvolvem as suas famílias E que elas precisam ser vistas E que elas precisam ser reconhecidas Enquanto pessoas especiais Que foram feitas e que são